Gostosa do Imbaco Difícil resistir aos perigos Da mária dos seus olhos Que pedem que eu me perca igual a bússola ao contrário Igual a bússola ao contrário Calma Suas curvas lindas pro short escorregadeira Vou subir por suas ladeiras até ficar fadigado Você me deixou mal acostumado Tão mal, mal acostumado Aluguel de paixão É menos doloroso que amo emprestado Aluguel de paixão É menos doloroso que amo emprestado Puxilo no colo, dentro do carro Vamos pra praia de madrugada Somos selvagens Quantas noites nos viram acordados Vamos colocar o colchão numa piscina vazia Numa piscina vazia Numa piscina vazia Coleção de verão Eu sou o brinquedo preferido dela Ela me usa mais do que as próprias roupas Vamos colocar o colchão numa piscina vazia Numa piscina vazia Numa piscina vazia Coleção de verão Eu sou o brinquedo preferido dela Ela me usa mais do que as próprias roupas Ela tem o cheiro preferido de uma flor que não conheço Meu mundo deu seu nome de endereço Sabe quando o coração quer sair pela boca Fez seus lábios de garagem Eu te dei minha pulsação Sua presença é minha vista mais bonita da cidade Cumpri uma fantasia para sua vontade Vista ela de necessidade Abra o guarda-roupa e guarde a indecisão Não dá pra ser covarde Não dá pra ser covarde O perdão não sabe ver as horas Mesmo saindo cedo ele tá atrasado Não dá pra ser normal Estando apaixonado Vamos colocar o colchão numa piscina vazia Numa piscina vazia Numa piscina vazia Numa piscina vazia Coleção de verão Eu sou o brinquedo preferido dela Ela me usa mais do que as próprias roupas Vamos colocar o colchão numa piscina vazia Numa piscina vazia Numa piscina vazia Numa piscina vazia Coleção de verão Eu sou o brinquedo preferido dela Ela me usa mais do que as próprias roupas Gostosas ou limpa coo 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho